Aqui ó, autoridades da Índia decidiram libertar um pombo que estava apreendido há oito meses no país por suspeita de ser espião chinês. O pombo? Cara! O pombo estava detido por suspeita de ser um espião. Meu Deus! O pombo chega lá, você vai, esse pombo é espião, você prende o pombo. Um criminoso. Pois é. Quando foi capturado, o pombo tinha duas anilhas presas nas pernas com uma mensagem que parecia ser escrita em chinês. O que levantou suspeitas. Porém, depois de investigações, oito meses de investigação, a conclusão é de que o pombo era um animal de corrida, que tem corrida de pombo. Ah, é? Tem. De Taiwan. Que se perdeu no trajeto e foi parar na Índia. Ah! Então ele foi preso injustamente. Ele foi preso injustamente. Ficou oito meses preso. Oito meses preso injustamente. Ele foi injusto. E aí, pombo, conta tudo! Rapaz! Como é que o pombo respondia lá, Paulo Gomes? Lá na salinha preta, lá mesmo? Olha aí. Fala o nome deles, pombo! Você trabalha pra quem? Depois de libertada, a ave foi transferida para a sociedade para a prevenção da crueldade contra os animais. E de lá ela foi solta, em definitiva. Então o pombo tá voando por aí. Não deve mais nada pra ninguém. O pombo voa, pombo joga bola. Já tá ressocializado. Sabia? O pombo ele foi preso injustamente. Foi. E depois dizem que ele que faz a gada, né, velho? Não, mano. Estação. Estação do GPM. Estação do GPM. Estação do GPM.